Tu és a luz, minha canção A sua voz, sempre comigo esta Te amo mais, que todo o resto E tudo em mim, aponta pra ti Sei que você me fez Ele me fez pra ti E quando eu não já sou Sempre e completo Tu és a luz Minha canção E a sua voz, sempre comigo esta Te amo mais, que todo o resto E tudo em mim, aponta pra ti Sei que você me fez Que me fez Que me fez pra ti Que me fez pra ti E quando longe estou Sempre e completo Quando o teu grande amor me achou Quando o teu grande amor me achou Quando o teu grande amor me achou Me mudou pra sempre Me libertou Quando o teu grande amor me achou Quando o teu grande amor me achou Me mudou pra sempre Me mudou pra sempre Me libertou Me mudou pra sempre Sendo incompleto Sei que você me mudou Sei que você me fez Me mudou pra sempre Me mudou pra sempre